Galera de Brota É, eu nem estava louca, doida pra te dar um beijo Beber o meu, não me mudou, não me deu seu peço Passou o tempo, mas eu nunca te esqueci Deixa eu tocar as curvas do teu corpo Deixa eu falar você em mim Teu coração flutu, alegre e solto Quem tá feliz, tira o pé ao céu Fim com a gente na palma da mão E se nessa festa deu um show Porque você ganhou meu coração Fim com a gente na palma da mão E se nessa festa deu um show Porque você ganhou meu coração É magnífico, acelerando a mil É magnífico, a preferida do Brasil Estava quase enverrojando sem te ver Também estava louca, doida pra te dar um beijo Beber o mal do meu doçado, meu sorpreso Passou um tempo, mas eu nunca te esqueci Deixa eu tocar as curvas no meu corpo Deixa eu colar você em mim Meu coração flutua leve e solto Um anjo e esse amor de vinte Assim, 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 assim Duvida, acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão E entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração Duvida, acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração É magnífico, acelerando a mil É magnífico, a preferida do Brasil É magnífico, acelerando a mil É magníficoso A preferida do Brasil Brasil!